Música 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 Meu Deus Ixi Os caras já tão ai wiggle 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 Vamos começar a jogar Essa partidinha ai que promete Muitas cositas Nossa senhora Sai da frente seu satanás Meu Deus Música Que isso Deitei um aqui Deitei um aqui Ah mano para cheque Cheque senhores Bom então mais uma vez Fala galera beleza que valeu Mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje galera Vamos fazer uma parte de gente cheque aqui que eu ganhei louco Que os caras Nossa Pai do seu reino que que é 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 Que foi isso eu tava do outro lado lá o cara puxou o que que foi internet internet vai chorar internet vai chorar internet Meu Deus do céu cara Vem de tiro ali Meu Deus do céu Ai meu Deus ai caramba vei Montor de teclado novo ai o teclado não faz a gente travar sabe aquelas travadinhas se vai Trustee dar o tiro assim ai da aquela travadinha tenso assim que se não gosta assim Tu contor do lado assim Nossa que tiro largado meu irmão Ah não vei O pessoal tá jogando ai meu time tá levando um couro ai porque eu tô vendo que tem nego Opa deitou hein deitou Lançando granada! Ai meu Deus Opa Já entra mirado Toma na carreira Ai meu Deus do céu Ah não mano Nossa de vez em quando achei até que ela demora dois dias Pra recarregar mano, e na hora que você Tá recarregado, na hora que você vai dar o tiro O cara te mata Opa Segurei esse pixel ai meu querido, ah não Eu também segurei esse pixel meu querido Peraçada mano O cara tá tristado nesse pixelzinho ali Debaixo de um bagulhinho Agora que o cara tá ali ó Tô com vontade de plantar uma coisa Vou deixar rolar mano Opa Nossa mano errei o perforante Pera aqui Mano até na parede Filha da puta Tô doze barra oito mano Que porra é essa A graça lá só pra despertar Ah meu Deus do céu Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Eu vou se ver fodeu Nossa meu Deus do céu Ah mano Que internet lagada Que eu estou Vamo pagar a internet melhor Vamo aumentar ai o bolsa Pra mim não Nossa não fala isso mano Nossa Que porra é que eu Que porra é que eu Que porra é que eu Mais um Ah viado Correu mano Que viado mano O cara correu velho O cara não quis trocar comigo mano Meu Deus Meu Deus Mano que que é isso Não 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 Flash não Flash não Flash não travei Travei no mapa ali ó filha da puta mano Meu Deus cara Pra que fazer isso Não jogou flash em mim né mano Jogou no flash em outro time cara Mano ah mano Deu peta kill ali mano Deu peta kill ali que é bolado pra caralho mano Ah olha Agora que eu fui dar o O tiro ali É mas eu to ligado né mano É Deixei tech aqui na mão do pai Que melhor que Macmillan mano Só que aqui Quase foi um combo aqui O cara correu velho mano Eu fico com medo de clicar Um Dois Esse ali Três Não contou Ai o cara ta Ah mano não mano Esses caras ai Tô dando F5 Que tão dando F5 no limite direto velho Bom Opa Agora tem 7 Agora tem 7 Agora é uma bala pra cada É uma bala pra cada É uma bala que já foi aqui ó Errei Já foi Ah mano o cara Que merda velho Os caras deita esses Bons Filha da puta mano Vou pegar a granada de novo lá Tum Ganada Nossa Ai tem um Tem mais um Ah mano Ele dava pra fazer um Tipo que se eu chegasse um pouquinho mais pro lado ali Que esse cara errasse no tiro Esse tiro em mim mano Vai fazer um tipo que o perfurante ali ó Não foi outro Não foi outro O cara vai subir Ai caraca Pegou um aqui Pegou um aqui Pegou um aqui Pegou um aqui Errei velho Errei mano Que droga mano Nossa Era Porra Porra Ah olha ai meu mouse velho Travou Porque eu to jogando agora num negócio aqui Nossa o cara deu caçador ali Não vou dar um caçador também mano Vai ser louco Um caçador e um perfurante Um caçador e perfurante Ai meu Deus Por que eu errei aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai caralho Nossa Deu a prefire Subou o kill aqui Não Volta Volta Não Nossa mano Vêi Vêi Se quiser Tira aqui essa Essa gravação aqui Essa falação aqui no fundo aqui mano Já da Pregue move mano Nossa senhora O cara tava em baixo Depois tava em cima Da um leg do caralho ali De Deus Detalhe Tô meio moscando ali no corredor ali mano O cara do corredor Meu Deus do céu O cara desceu aqui Pegou um aqui Já foi mais um Errei a bala E o cara deslizou Na hora que eu fui pra descer Mano ainda ta faltando hein Nossa Que lindo perfurante Que o caralho Deslizando ali mano Meu Deus Cara Mano o cara vai dar um perfurante Na gente aqui também mano Eu não saio aqui pra você ver Ah A hora que eu fui dar o perfurante ali Vêi Ah O cara me pegou Um mesmo de segundo antes cara Tá lá no fundo do ar 3-1 Só que esperar Não foi Não foi Tá no pixel lá Não foi também aqui Nossa errei Eu errei esse tiro Ah Ah Meu Deus do céu Ah O cara O cara Mano esse jogo ta muito escabuloso Ajuda bij版 Olha lá Não fungou Ah Ah Olha lá Tira assim lá longe meu parque Ó Meu irmão chegou aí Chegou bolado ai Mas ele ta com sorte E essa ultima game prejudia mesmo Que eu to gravando e tal Coloquei aqui Errei o meu escopo Meu cara Acertei aqui Coloquei ali Ah mano olha onde o cara vem rushando aqui mano Meu Deus Parecia 3 barra 25 aí Faltando 1 minuto 3 de 3 Dá pra montar esse freg aí mano Dá pra montar esse freg aí Dá pra colocar uns 50 aí agora Ó Eu tenho um combo kill também mano Dá pra meter um combo kill no preparado mesmo Ah não dá mais Não dá mais Nossa senhora tô cego Tem um cara na minha casa Meu Deus do céu Ah mano os caras véi Tampeirando Ah falta uns 6 kills aí ó Faltam 4 kills agora Não vai acabar infelizmente Sem o Tão aguardado o perfurante aí Nossa véi Ixi Na hora que eu ia dar o perfurante Cara vocês viram aí na queima de vocês Bom então espero que vocês tenham gostado de ver A gente ainda assim como eu Nessa gameplay aí De shape tech aí galera Então eu fico pro próximo vídeo Que sai na Segunda-feira É isso aí Então até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau